Vinde com alegria cantar Hoje é um dia de alegria Um dia de festa para o povo O Espírito de Deus nos enche de alegria Nos enche de poder e vem trazer o seu renovo Vinde com alegria cantar Glorificar é o Senhor dos senhores Vinde com alegria cantar E o adorar ao som dos lombones Vinde com alegria cantar E exaltar ao Senhor dos senhores Vinde com alegria cantar E o adorar ao som dos lombones Aquele que estiver cansado Com a asa de águia morar Se estiver enfermo, ser aturado Se desanimado Deus nos enche de poder e vem trazer o seu renovo Deus nos enche de poder e vem trazer o seu renovo E o adorar ao som dos lombones Hoje é um dia de alegria Um dia de festa para o povo O Espírito de Deus nos enche de alegria Nos enche de poder e vem trazer o seu renovo Vinde com alegria cantar Vinde com alegria cantar Glorificar é o Senhor dos senhores Vinde com alegria cantar E o adorar ao som dos lombones Vinde com alegria cantar E o adorar ao som dos lombones E o adorar ao som dos lombones Vinde com alegria cantar E o adorar ao som dos lombones Glorificar é o Senhor dos senhores Vinde com alegria cantar Glorificar é o Senhor dos lombones 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 Obrigado.